Olá pessoal, esse é o primeiro de uma série de sete vídeos que vai tratar com vocês a respeito das lições que podem ser aprendidas através da leitura deste livro aqui, livro muito bacana que eu estou lendo. E a proposta desse livro, o autor ele cria um enredo e é uma fábula baseada em alguns princípios simbólicos milenares que se a gente for capaz de desenvolver dentro da gente a gente consegue alcançar esse estado de felicidade suprema que é um estado muito discutido em todas as filosofias orientais que nada mais é do que um estado de contentamento, ou seja, estar focado no momento presente, pleno das nossas potencialidades, usando tudo aquilo que a gente tem para transformar a nossa vida naquilo que a gente quer viver, desenvolvendo todo o nosso potencial. Então, o autor ele vai trabalhar nesse livro em cima de uma fábula que eu vou ler para vocês, se vocês se sentirem mais à vontade pode fechar os olhos para escutar a fábula e a partir disso essa fábula contém sete elementos simbólicos que vão ser tratados ao longo de uma série de sete vídeos que eu estou preparando para vocês, tá? Então, esse é um vídeo de apresentação e também a gente já trata do primeiro simbolismo dessa fábula que eu vou ler para vocês agora. Então, o autor ele conta assim, você está sentado no meio de um jardim verde, magnífico e exuberante. Esse jardim tem as flores mais espetaculares que você já viu na sua vida. O ambiente é extremamente tranquilo e silencioso. Saboreie as delícias sensoriais deste jardim e sinta como se você tivesse todo o tempo do mundo para aproveitar este oásis natural. Quando você olha em volta, percebe que no centro desse jardim existe um farol vermelho, equivalente a um prédio de seis andares. De repente, o silêncio do jardim é perturbado por um rangido alto, quando a porta ao pé do farol é aberta. De lá, sai um lutador de sumô de três metros de altura e quatrocentos quilos, que passeia casualmente pelo jardim. Este lutador de sumô está praticamente nu, tendo apenas um cabo de fios cor de rosa cobrindo suas partes íntimas. Enquanto esse lutador de sumô passeia pelo jardim, ele encontra um reluzente cronômetro de ouro que alguém esqueceu ali há muitos anos. Ele põe o relógio no pulso e cai no chão com um baque ensurdecedor. Fica inconsciente e continua deitado, imóvel e sem fazer barulho. Exatamente quando você acha que ele deu o último suspiro, ele acorda, talvez movido pela fragrância das rosas amarelas que desabrocharam ao seu redor. Energizado, o lutador se põe de pé rapidamente e intuitivamente olha para a esquerda. Fica espantado com o que vê. Depois dos arbustos que permeiam o jardim, ele vê uma longa e sinuosa trilha coberta por milhões de diamantes brilhantes. Algo parece instruir o lutador de sumô a pegar este caminho. E verdade seja dita, é isso que ele faz. O caminho o leva a uma contrada de alegria inexaurível e exaltação eterna. Então, este é o conto e ao longo dos vídeos a gente vai trabalhar cada um desses elementos simbólicos. O primeiro elemento simbólico que a gente vai tratar vai ser o jardim. Os demais são o farol, o lutador de sumô, o cabo de fios cor-de-rosa, o cronômetro de ouro, as rosas amarelas e, por fim, o caminho de diamantes. Bom, simbolismo do jardim. Simbolismo do jardim vai tratar principalmente da mente. Então, a primeira ideia que é trabalhada nesse livro é a questão de que a mente, ela é um terreno extremamente fértil, em que tudo aquilo que a gente plantar, a gente pode colher. Vai germinar, vai crescer e nós poderemos colher. E assim como um jardineiro orgulhoso do seu jardim cuida muito bem desse jardim para que ele não seja invadido pelas ervas de minhas, a mesma coisa nós deveríamos fazer com a nossa mente. Nós deveríamos limpar a nossa mente de tempos em tempos dessas ervas de minhas, que, numa analogia, as ervas de minhas que estragam o jardim, que dominam o jardim e que não permitem que nada vá para frente nesse jardim, são os nossos maus hábitos mentais. Maus hábitos mentais, pensamentos negativos, visão pessimista do mundo, lamúrias do passado, ficar relembrando coisas, situações em que a gente foi ofendido que não vão voltar, pensamentos de vingança, de raiva, de agressividade em relação a situações que a gente não tem tanto controle sobre elas. Então, esses seriam os elementos danosos para esse jardim. E esses elementos que nós deveríamos estar limpando o nosso jardim, que é a nossa mente, constantemente desses elementos. Porque o que a ideia, principalmente das filosofias orientais em relação à mente, é que, assim, a nossa felicidade depende do nosso estado mental. Então, a nossa mente, ela tem um potencial incrível, em que tudo que a gente plantar através da mente a gente pode colher, mas o problema é que a gente não usa esse potencial da mente. E por que a gente não usa o potencial da mente? Uma coisa muito legal que o autor coloca no livro e que eu não sabia, é que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia, o que já é um absurdo. E o maior absurdo é que 95% desses pensamentos, eles são os mesmos que nós tivemos no dia anterior. Ou seja, a gente fica que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo, sem sair de um ciclo vicioso de pensamentos, que não servem de nada para a gente transformar a nossa vida naquilo que a gente quer que ela seja. Então, aí a gente pega, né, se a gente pensa que a gente tem os mesmos pensamentos que a gente teve no dia anterior, e assim por diante, então a gente pode falar que grande parte da nossa mente se ocupa em viver do passado. Quando a gente pensa nos pensamentos e nas preocupações em relação ao futuro, a gente pode dizer que grande parte da nossa mente também vive no futuro. E um conceito taoísta que existe é que, assim, a mente, quando ela se apega ao passado, ela gera uma predisposição para depressão. E a mente apegada ao futuro gera uma predisposição para ansiedade. Então, é interessante que a gente veja que esses são justamente os dois grandes malhos dos quais a nossa sociedade hoje em dia sofre, são as principais mazelas humanas, a ansiedade e a depressão, e a dificuldade que temos da nossa mente estar no momento presente. E aí os orientais vão brincar fazendo um trocadilho de que existe um bom motivo para o presente se chamar presente. Então, a ansiedade e a depressão vindas desse movimento da mente para o passado ou para o futuro, girando em círculos que causam os maus hábitos mentais. E o problema dos maus hábitos mentais é que as preocupações, elas esgotam a nossa energia vital. Os pensamentos repetitivos, as preocupações, as ideias derrotistas, elas acabam com a nossa energia vital, transformando a gente em pessoas extremamente desvitalizadas, muito cansadas e que dificilmente a gente vai ter a energia necessária para efetivamente agir na nossa vida. Então, porque no fundo, no fundo, o único controle absoluto que temos é da nossa mente, é das nossas posturas em relação ao que nos acontece. A gente não consegue controlar se a gente é mudado embora por um chefe, ou se a gente é ofendido por uma pessoa, se a gente leva uma fechada no trânsito. A única coisa que a gente consegue controlar é a nossa postura frente a esses acontecimentos. E aí, vale lembrar, o ideograma chinês, para a crise, ele é composto por dois sub-ideogramas, um deles representando perigo e o outro representando oportunidade. Então, diante de todo o sofrimento, diante de toda a crise, temos uma possibilidade real de crescer, de evoluir com isso. Então, fugindo um pouco da ideia de que existem erros ou acertos, existem experiências positivas e existem aprendizados com os erros do passado. Então, a mente, ela é colocada como qualquer músculo do corpo. Se não é trabalhado, deixa de se desenvolver, deixa de evoluir e atrofia. Então, precisamos trabalhar a nossa mente. Então, quais são as ideias tratadas nesse livro que promiciam esse trabalho da mente? A primeira de todas é assim, vamos trabalhar a nossa imaginação. Vamos usar plenamente o nosso potencial imaginativo. Porque tudo aquilo que existe no mundo real, antes existiu em forma de pensamento. Então, se queremos mudar o mundo à nossa volta, a primeira coisa que temos que fazer é explorar amplamente o nosso potencial imaginativo, para, de fato, as coisas existirem. Primeiro no ateliê das ideias e depois partindo para a vida real. Ele compara a mente como se fosse um pneu de bicicleta. Se esse pneu, ele está inchado, ele está repleto, a bicicleta pode levar a gente para qualquer lugar. Agora, por outro lado, se esse pneu, ele está murcho, e o que faz esse pneu no chão, o que faz a nossa energia vital no chão, são as preocupações, são os maus hábitos mentais, a gente precisa trabalhá-los, porque senão a bicicleta com o pneu murcho não leva a gente para lugar nenhum, só esvazia a cada momento. Então, uma coisa que acontece muito na sociedade hoje em dia, é assim, as pessoas não têm tempo. A mente é exigida o tempo todo, e as pessoas não têm tempo para esse parar, para esse cessar fogo mental, e realmente olhar para dentro, se trabalhar. E cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter o seu momento, mas vale lembrar. A gente falar que a gente não tem tempo para meditar, ou para trabalhar as nossas questões, seja para se envolver num trabalho de psicoterapia, seja para se envolver num trabalho de desenvolvimento pessoal, seja ele qual for, é a mesma coisa que a gente dizer que a gente não tem tempo para parar, para abastecer o carro, porque a gente está ocupado de ir mais dirigindo. Uma hora a gente vai precisar parar. Então, nesse livro, o autor propõe três exercícios muito simples que eu vou passar para vocês. Ele diz que é interessante que esses exercícios sejam repetidos durante 21 dias, diariamente, porque 21 dias é o tempo que o nosso cérebro demora para criar uma nova conexão neural, ou seja, para criar um novo caminho de sinapses nervosas, para que esses exercícios, eles efetivamente se transformem num hábito. Então, o primeiro exercício se chama Coração da Rosa. Por que o autor escolhe a Rosa? A Rosa tem uma relação, um simbolismo muito interessante com a nossa vida real. Porque, se você for observar atentamente, o percurso pelo cabo da Rosa até a flor e o desabrochar pleno, ele é repleto de espinhos, assim como a vida. Mas, se a gente ultrapassa esses espinhos, a gente consegue chegar numa coisa muito bonita, numa coisa muito perfeita, muito cheirosa, muito suave, que é o Coração da Rosa, que é a flor da Rosa. Então, o exercício consiste em a gente separar 5, 10 minutinhos por dia, esse tempo, naturalmente, ele vai tender a se estender, e pegar esse tempo e se sentar olhando para uma rosa. Qual é a ideia? Os pensamentos vão vir, os pensamentos vão te distrair, mas, toda vez que vier um pensamento, você abandona esse pensamento e volta a sua atenção para o botão de rosa, para a flor da rosa, não precisa ser um botão. Percebendo a textura, percebendo a cor, percebendo o aveludamento da pétala, percebendo o aroma. E, cada vez que um pensamento aparecer, distraindo o nosso pensamento para um outro lado, a gente volta a nossa atenção para a flor. O segundo exercício é o do pensamento contrário, e aí a gente parte da ideia de que a nossa mente trabalha com imagens. Sempre que a gente imagina alguma coisa, a gente não imagina essa coisa, a gente imagina uma cena dessa coisa acontecendo. Então, a gente vai habituar a nossa mente a trabalhar com imagens positivas. Então, o que é isso? Toda vez que a gente se vir invadido por um pensamento negativo, pensando nos maus hábitos mentais, a gente vai simplesmente colocar esse pensamento de lado e substituir esse pensamento por um pensamento positivo. Pode ser qualquer pensamento positivo. E, dessa forma, a gente vai estar criando dentro do nosso cérebro um hábito de que, toda vez que vierem pensamentos negativos, um pensamento positivo entra no lugar desse pensamento negativo, como se fosse um projetor de imagens. Imagem negativa e imagem positiva. E, dessa forma, a gente consegue mudar a nossa postura frente às coisas. Porque a única diferença que existe entre as pessoas otimistas e as pessimistas é que as otimistas enxergam os problemas como oportunidade de crescimento, enquanto os pessimistas enxergam os problemas como dificuldades no crescimento. Então, esse exercício do pensamento contrário tende a remover essa memória dos pensamentos negativos, colocando uma coisa positiva no lugar. E o terceiro exercício se chama O Segredo do Lago. Ele tem o nome de lago porque ele era praticado pelos antigos mestres que se sentavam na beira de um lago, se enxergavam refletidos na superfície desse lago. Não é preciso que nós tenhamos um lago para praticar esse exercício. E ele simplesmente se trata de você criar imagens mentais a respeito daquilo que você quer conquistar. Então, você se senta tranquilamente. Se tiver em um lago, o lago bem lindo. Se não, pode ser simplesmente com a força do pensamento. E se vocês querem ter um bom trabalho, querem se sentir realizados profissionalmente, vocês imaginem uma cena na qual vocês estão realizados profissionalmente, desempenhando tarefas agradáveis no seu ambiente de trabalho. Se você deseja ter uma família mais harmoniosa, você vai se dedicar a se sentar e imaginar a sua postura dentro dessa família, com as pessoas que você gostaria que estivessem ali te cercando. E se você quer se imaginar saudável, você pode imaginar você gozando de toda a sua saúde, da sua energia vital. E também esses exercícios, tanto o segredo do lago quanto do pensamento contrário, da mesma forma que o coração da rosa, praticados por 21 dias seguidos. E para encerrar esse vídeo, queria deixar para vocês uma mensagem de Confúcio, que foi talvez um grande filósofo chinês. Ele dizia o seguinte, que se você pensar que você consegue fazer alguma coisa, ou se você pensar que você não consegue fazer alguma coisa, de qualquer forma, você está certo. Então, vamos desabituar a nossa mente nos hábitos nocivos, vamos criar novos hábitos saudáveis para a nossa mente, e eu encontro vocês de novo no próximo vídeo, tratando do segundo elemento dessa fábula, que é o farol. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que se interessem pelo tema. Dúvidas, sugestões, comentários, pode deixar aqui mesmo. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Grande beijo, tchau, tchau para todo mundo.